Maltinha! Hoje estamos aqui para falar sobre quatro amigos muito importantes do mundo da matemática. Sabes quem são? Eles estão em todo o lado, mas não são os números. São as... Formas Geométricas! Olá, Maltinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Um passo a frente, eu sou o Fafá e hoje vamos falar, como eu já disse, sobre formas geométricas e são quatro amigos. Quatro amigos que gostam muito uns dos outros porque normalmente até se comem e ficam juntinhos. O que é que tu achas que são estas formas geométricas? Já sabes o que acham? Então, temos o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. E agora tu vais dizer em casa as cores de cada um e o nome. Vamos lá! Este é... O círculo azul! Este é... O quadrado vermelho! Este é... O triângulo verde! E este é... O retângulo amarelo! E muito bem! Assim tu já sabes as formas geométricas e são estes quatro amigos. E a partir daqui vamos fazer uns exercícios para ver se tu consegues perceber bem para que é que eles servem no fundo. Então, agora que já sabes os nomes do nosso primeiro exercício vai ser tu dizeres qual é que falta aqui. Vamos lá ver! Então, já temos aqui três dos quatro amigos. Qual é que falta aqui? O círculo azul! Muito bem! O círculo! Ok! E agora, qual é que falta? O quadrado vermelho! Muito bem! O quadrado! E agora? O triângulo verde! Muito bem! O triângulo! E agora? O retângulo amarelo! Muito bem! O retângulo! Boa! 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 Tu não vais já sair daí e tu sabes porquê. Porque não deixaste o like nem subscreveste o canal e porque ainda faltam dois exercícios. não penses que vais já embora. Sabias que nós conseguimos fazer imagens só com as formas demétricas? Sabes? 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 Vê lá se tu adivinhas que imagem é que eu vou fazer. Então, um triângulo grande em cima. Um quadrado grande em baixo. Dois círculos aqui. e um retângulo aqui. O que é que está aqui? Uma casa! Muito bem, uma casa! Afinal eu desenho um poeta bem, ou não, ou não, ou não, ou não? Mais difícil agora. Vamos lá. Um retângulo aqui. Um quadradito aqui. Um círculo aqui, um círculo aqui. Um triângulo aqui. E outro retângulo aqui. Eu aposto que agora tu não adivinhas o que é. Oh, calma. Eu acho que tu estás a adivinhar. Eu estou a sentir que tu estás quase, quase, quase lá. Uma carriga! Tu conseguiste adivinhar! Tu és mesmo um gênio! Muito bem, Matinha! Tu conseguiste mesmo adivinhar o que é que é. Portanto, agora vamos para o último exercício que é o WEDA FIX. Porquê? Vamos abrir aqui, dentro deste lápis uma explosão de confetis onde vão sair, bué... formas geométricas. Quer dizer, aquelas quatro que tu conheceste, os quatro amigos. E o que é que vai acontecer? Tu vais ter que dizer quantas são de cada. Vamos lá. Estás pronto? Dez, nove, oito, ai que eu já não aguento. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Aaaaaaah! Maltinha! Bué, formas geométricas, será que conseguem contar? Vamos começar pelos círculos. Quantos círculos vês? Cinco círculos! Uau, tu vês-te bué rápido a contar. Vamos agora aos triângulos. Quantos são? Segue triângulos! Tu estás pronto? Não, os quadrados tu não adivinhas. Diz lá, diz lá, diz lá. Oito quadrados! Calma que eu sei que estes estão mais escondidos, tu não vais adivinhar. Os retângulos. Hum, não vais adivinhar como veio? Quatro retângulos! Olha, olha, sabes que mais? Vou agarrar nestas formas geométricas. Cá dentro. Vou fechar e vou mandar, sabes para onde? Sabes, tu adivinhaste tudo para a tua casa. E, maltinha, chegámos assim ao fim de mais um vídeo do canal. Eu espero que tenhas aprendido alguma coisa. Se não aprendeste nada de novo, espero que estejas a rever ou que estejas só a divertir-te no fundo porque é assim que nós queremos ver a escola, de uma forma divertida. É assim que vemos a matemática e tu não percas o próximo vídeo de escola na próxima quarta-feira. E já sabes, se não conseguiste também ir do vídeo porque estavas mesmo interessado, deixa aquele teu like, subscreve o canal e até ao próximo vídeo. Um grande adeus!